Você já velejou? Eu disse que você poderia ajudar a filha dele. Como posso levar cura se ele e Roma trazem tanto sofrimento? Imagine se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Conhece aquele homem até melhor do que eu. Você orava para os deuses gregos, assim como ele ora para os deuses de Roma. Esta obra é mais importante. Há coisas na vida pelas quais vale a pena se arriscar. Imediatamente, a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Em sua narrativa do Senhor, por que escreveu tanto sobre pobres? Párias e estrangeiros. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir, junto com tudo a que você tenha preso neste mundo. Acho que eu quis que os outros entendessem que o reino de Deus está aberto a todos e que a misericórdia dele é para todos. Eu tive que aprender a orar. Como falar. Como amar. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. Não se preocupe, irmão. Quando o momento chegar, você terá a força para fazer o que é certo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O amor que sofre paciente. O amor que é bondoso, que não sente inveja, que não se vangloria. O amor que não maltrata, que não visa o interesse próprio. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Onde aumentou o pecado, a graça transbordou. Lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto, descendente de Davi. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Amor é o único caminho. Não te envergonhes do testemunho de Nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro Dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Atimóteo, amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Este é o meu Evangelho. Por essa causa também sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. quanto a mim já estou sendo derramado como libação. Viver é Cristo. Morrer é lucro. A hora da minha partida chegou. Eu sei em quem tenho credo. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. Então esse é o final. Porém a morte é só o começo. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Que a graça seja convosco. Que a graça seja convosco. E atroz o final. Uma biblicalpolitica. Quando ao longo do pasado é o meu peito. Puxo sinta. E o resto daqui é irmã. E o resto daqui é amante. Esser desire.